Música Ai, ai, ai E aí meus manos, vocês estão bom? Bruno Padovani aqui, professor de técnica vocal Seja bem-vindo ao canal que tem os vídeos mais longos e cheios de cortes Porque aqui eu faço análise vocal E hoje, atendendo o pedido de um padovaner, de um membro aqui do meu canal Irei analisar Glee Define Gravity E essa música é treta, hein? Mas antes de começar a nossa análise Se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva Ative as notificações pra você não perder nenhum conteúdo Já vai deixando o like aí nesse vídeo, hein? Vale a pena lembrar que se você tem o desejo de se tornar um cantor Quer saber mais sobre técnicas vocais Entre em nosso grupo do ATS, tá? O link aqui na descrição, grupo do ATS Qualquer pessoa pode entrar nesse grupo É só clicar e entrar Detalhe, qualquer pessoa que esteja interessada em aprender sobre técnicas vocais Porque lá os participantes participam de aulas ao vivo comigo Onde eu vou abordando os temas que eles propõem nas discussões do grupo Sem contar que eu vou tirando as dúvidas deles no dia a dia lá também Sempre que possível Quer aprender a tocar violão? O link do meu curso está aí na descrição do vídeo também Sem mais delongas Vamos analisar Define Gravity Mercedes Vou tratá-los com o nome dos personagens aqui, firmeza? Meu, a Mercedes, ela sempre foi muito braba, né, mano? Uma técnica interessante pra gente analisar que ela usou aqui Prestem atenção Percebe que no changed Ela abriu a glote e permitiu um vazamento Vassagem de ar A voz dela ficou mais soprosa Tudo ela fez com prega vocal passiva Mas repare esse detalhe, ó Sacou? Meu, o Kurt sempre teve como identidade vocal Essa voz mais passiva, tá ligado? Muito interessante também os ajustes que ele usa Presta atenção que aqui a voz está mais assim, ó Na frente, nasal No rules Ele jogou lá pra trás A voz ficou mais escura, ó Sacou? Meu, a voz da Rachel é muito, assim, de Broadway, né, cara? Olha que lindo isso aqui, meu Close my eyes Ela tá com um pouquinho mais de atividade na prega vocal E no lip Ela solta Permite que ela fique passiva E dá vazão Para a soprosidade Linda, hein? Que vibrato, hein? Ó Um detalhe É... Presta muita atenção no que eu vou falar Se você assistiu a série Você vai entender Kurt é um personagem homossexual Certo? E ele sempre se identificou Musicalmente falando Com o lado feminino Então você percebe que ele canta Utilizando-se de uma voz Mais feminina Tá? Não significa que a voz possua gênero Só estou dizendo Que ele poderia cantar Com uma voz mais assim Que culturalmente Está associada A homens Mas ele prefere Cantar assim Com uma voz mais mole Fraquinha Passiva Agudizada Que culturalmente Está associada A mulheres Não estou generalizando Não estou dizendo Que Ah, isso aqui é uma voz de homem Isso aqui é uma voz de mulher Não A voz não tem gênero Só estou dizendo Que culturalmente No nosso universo No nosso planeta A voz tem já Essas características Que definem Quando uma voz é masculina Quando uma voz é feminina Entendeu bem o que eu falei? Cuidado para não distorcer minhas palavras Então concluindo aqui o raciocínio O Kurt sempre utilizou Essa voz mais passiva Agudizada Sempre cantou em regiões Das mulheres Não é à toa Que ele sempre disputava Com as mulheres Algumas músicas Por conta dele Escolher cantar Nessa região mais Alta Mais aguda Nessa região mais Feminina Entendeu? Um frasinho Bem no começo do I Bem rápido Sacou? Depois no Try Soprosidade Esse melisma Ela é abusada Mano Cara A Rachel sempre Soube trabalhar Muitos níveis De intensidade Ora Com a prega vocal Passiva Ora Com a prega vocal Ativa Nesse caso Ela esteve com a prega vocal Passiva Também E perceba Como que ela trabalhou Níveis de intensidade Entendeu? Ora Bem passivinha Ora Ainda passiva Só que com um pouco mais De massinha Tá entendendo? Melismas Melismas E melismas Toma Você é doido Mercedes É embaçada Mano Agora Um pouquinho mais De atividade Na prega vocal Tá ligado? Perceba também Um detalhe Quanto que a Rachel Articula Bem As palavras A hora que parecia Que ela ia atacar Lá em cima E pá Ela deixa A prega vocal Dela passiva Tá ligado? Depois ela volta Novamente Ativando a prega vocal Esse esqueminha Que ela usa Um iode O reverso Tá ligado? Ó Sacou? A prega vocal A prega vocal Ela tá super esticada Ela começa a fonação E já volta Já volta No sentido de Já contrai A prega vocal Dela Para a nota Que ela deseja Fazer A nota alvo Só que ela começa Em uma outra nota Por isso que causa Esse efeito Do iode O reverso Ela começa Numa nota Lá Bem Gordinha Mesmo E aí Ela vem Pra nota alvo Dela A nota Que ela realmente Vai cantar E aí causa Esse efeito Que nós podemos Ouvir Sacou? Ai 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 Cara A voz da Rachel Me pega Por mais que eu esteja Fazendo uma análise Fria Dos ajustes vocais Que esses cantores Estão utilizando Eu sou um ser humano E tenho as minhas preferências Por isso que eu estou dizendo Que a voz da Rachel Passa Agora o Mercedes Já Tá vindo Com os dois pés Do peito Tá ligado? A Rachel Nesse trecho Anterior Utilizou Uma voz passiva Você percebe Que ela Tá com a nota Aguda Não tá Amassuda Não tá uma voz Só que também Não tá aquela voz Diminuta Tá ligado? Note Sacou? Mano Ela é muito filha da Idina Né mano? Idina Menzel Tipo Na série Ela realmente É filha da Idina É porque Mano As semelhanças São gigantescas Cara Ela faz uns melismos Assim com uma facilidade Invejável Cadê o Kurt? Desapareceu? Tá com uma notinha Mais aguda Ainda Só que percebe Que não Tá com Igual Que a Rachel Fez Percebe? Isso se dá Isso Ocorre Quando nós Encortamos A relação Entre a fonte E o filtro Tá? Simplificando Quando nós Abaixamos O nosso palato Mole Certo? Ele fica mais próximo Da fonte Ou seja Da laringe Das pregas vocais Onde se é produzido O som E com isso Nós temos O aceleramento De partículas Que dá Essa sensação De que a voz Tá com mais massa Quando na real Não está Então é uma voz Que engana A gente acha Que tá ativo Mas não tá Cara Me arrepia Aqui ó Nossa Que nostalgia Mano Que nostalgia Eu amo Essa série Cara Eu amo Glee Assim Assisti Todas as temporadas Assisti O concerto Lamentei Todas as perdas E meu Puta Isso aqui Marcou Minha vida É emocionante Poder relembrar Isso aqui Tá ligado Nossa Eu falo isso Porque Glee Foi um marco Na minha vida No ponto de Um divisor de águas Abriu muito A minha mente Para a música Para o canto Para a criatividade No quesito música Porque afinal Eles eram um coral E eles improvisavam Eles criavam Eles ensaiavam Eles faziam Mashups Faziam meblies Faziam muitas coisas Então eu aprendi Muito Assistindo O Glee Percebe O Kurt Voltou É É Muito Molinha A voz dele Cara Ele canta Assim Com pouquíssima Pressão Ele não Manda Tanto volume Entendeu Ele trabalha Com a prega Vocal Passiva Maior A maior parte Do tempo Nas vozes Dessas pessoas Maravilhosas Cara Claro Em seus personagens A Rachel A Mercedes O Kurt Claro que Em suas pessoas reais A Leah A Amber E o Chris Exime os artistas Exime os cantores Admiráveis Meu Todo mundo Eu falo isso Para todo aluno Meu Se você nunca assistiu O Glee Assista Você precisa Tem que assistir Você sendo músico Você sendo cantor Ou não Eu acho que o mundo inteiro Deveria Ao menos uma vez na vida Parar Para assistir Glee Eu acho assim Uma série Extraordinária Mano Extraordinária Uma série necessária 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 Claro que isso tudo É minha Humilde opinião Quero saber a sua Deixe aí nos comentários O que você achou Dessa performance Qual é a próxima música Que nós vamos analisar Do Glee Quais serão os próximos Cantores aí Desse coral Que nós faremos Uma análise vocal Caramba até rimou Lembre-se que Eu sempre priorizarei Os pedidos dos membros Aqui do meu canal Portanto Torne-se também um membro Você pode se tornar Um padovanger Aqui embaixo Em algum lugarzinho Você vai encontrar Um botão Seja membro Clique nele E lá você terá Todas as informações Que você precisa Firmeza? Não esquece de deixar O like nesse vídeo E compartilhar Com todo mundo Que ama Glee E Também com aqueles Que ainda não conhecem Como eu falei Acredito que É uma série Que necessita Ser assistida Por todo mundo Então compartilhe Com aquelas pessoas Que você acredita Que precisam Escutar essas vozes Conhecer Glee Assistir a série Faça isso Fechou? Lembrando Que se você quiser Aprender mais Sobre técnicas vocais É só entrar no grupo Do Ates Que aprenda a tocar violão Link do meu curso Está na descrição Por fim Se você deseja Fazer aulas particulares De técnica vocal Comigo Tem um link Aqui na descrição Avaliação vocal Clica nele Eu farei uma análise Para verificar Quais são as aptidões Técnico-vocais Que você já possui Traçar um plano Para a gente começar As nossas aulas E caminhar em direção Aos seus objetivos estéticos Ou seja Como você quer cantar Quão lindamente Você quer Soar E eu vou te ajudar Com isso Entendeu? Mas só clica Se você realmente Tiver interesse Em aprender Comigo E aprender Para valer É isso meus manos Deixe seu pedido Aí nos comentários Ou se você preferir Manda para mim No Instagram Que fica aparecendo Aqui o tempo todo O Bruno Padovani Aproveita e me segue Me segue no TikTok também Lá tem dicas de canto Dicas de violão É isso aí meus manos Muito obrigado Por terem ficado comigo Até o final desse vídeo A gente se vê por aí Um grande abraço Fui Pegou a referência né? O Bruno Padovani